Carlos Costa, mais um produto Mansão Music O seu amigo e o meu violão Já não sei quem sou Nem pra onde for Onde está ela? Que não vem me visitar Será que arrumou outro e colocou em meu lugar? Onde está ela? Que não vem me visitar Será que arrumou outro e colocou em meu lugar? No sítio pequeno, num mundo isolado Põe meus calados, sol clareando o galpão Migalhas de carinho e me faz sentir sozinho Com o meu cachorro amigo e o meu violão Já não sei quem sou Nem pra onde for Onde está ela? Que não vem me visitar Será que arrumou outro e colocou em meu lugar? Onde está ela? Que não vem me visitar Será que arrumou outro e colocou em meu lugar? Será que arrumou outro e colocou em meu lugar? Será que arrumou outro amor que colocou em meu lugar?